Oração do dia para abençoar a casa. Querido irmão, querida irmã, hoje trazemos para você uma oração especial para abençoar a sua casa. Que a presença de Deus esteja conosco neste instante sagrado, onde nos unimos em fé e esperança. Antes de começarmos, gostaria de convidá-lo a deixar nos comentários o seu pedido para a oração de hoje. Saiba que estaremos intercedendo por cada uma de suas necessidades e confiando no poder de Deus para trazer a resposta que você precisa. Você pode também fazer o seu pedido em voz alta ou em pensamento. Escreva amém nos comentários para potencializar a realização do seu desejo. Neste momento, quero te acolher com uma bênção de boas-vindas, pois tenho certeza de que você está no lugar certo. Que a paz do Senhor esteja sobre você, trazendo conforto e serenidade em meio às adversidades da vida. Saiba que em Deus encontramos refúgio e consolo, e hoje Ele derrama suas bênçãos sobre o seu lar. Querido irmão, querida irmã, compreenda que a sua casa é um lugar sagrado, um refúgio onde você encontra descanso e renovação. É um espaço onde a presença de Deus pode habitar e transformar cada ambiente. Vamos rezar juntos para que a sua casa seja envolvida pela luz divina, afastando todo o mal e trazendo paz e harmonia. Oremos Querido Deus Que a tua luz Que a tua luz brilhe intensamente em cada canto, dissipando as trevas e trazendo a tua proteção. Que nenhuma inveja, mau olhado, traição ou qualquer obra maligna possa prevalecer neste lugar. Pai, eu te peço que abençoes cada cômodo desta casa, que no quarto haja paz e descanso, que na sala haja comunhão e alegria, que na cozinha haja fartura e nutrição, que no banheiro haja limpeza e purificação, e em cada ambiente, Senhor, que a tua presença seja sentida e glorificada. Deus, eu te peço que abençoes também todos os moradores desta casa, que haja união, respeito e amor entre todos, que as diferenças sejam superadas pelo poder do teu amor, e que cada um possa encontrar em ti a força para enfrentar os desafios do dia a dia. Pai, eu te peço que abençoes também todos os moradores. Deus, eu te peço que abençoes também todos os moradores desta casa, que haja cura para as enfermidades e proteção contra qualquer doença. Que a tua mão esteja sobre cada um, trazendo saúde, vitalidade e bem-estar. Pai, eu te agradeço por ouvir a nossa oração e por atender aos pedidos que foram deixados nos comentários. Confiamos em ti, pois sabemos que o Senhor é fiel e que sempre cumpre as suas promessas. Abençoe cada pessoa que está orando neste momento e que esta oração seja um bálsamo para o coração de cada um. Amém. Querido irmão, querida irmã, saiba que o seu lar é um lugar sagrado, onde a presença de Deus pode transformar cada momento. Que você possa sentir paz e o amor divinos em cada canto da sua casa. Lembre-se de que o poder da oração é real e que Deus está ao seu lado, pronto para abençoar a sua vida. Se deseja trazer as bênçãos divinas para a sua casa, pode deixar esta oração tocando ao longo do dia, ou então por vários dias seguidos. Desta maneira, a paz, a harmonia, a saúde e a prosperidade irão penetrar nas paredes e no ambiente, envolvendo todos os moradores em uma saudável sintonia divina. Amado irmão, saiba que o Senhor ouve a tua oração e age em seu favor. Confie na sua fidelidade e na sua providência, pois Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Se você deseja continuar recebendo orações poderosas como esta, se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo abençoado. A sua inscrição é muito importante, pois faz chegar nas suas orações a cada vez mais pessoas que podem estar precisando da palavra de Deus neste momento. Ajude também a divulgar a mensagem divina. Compartilhe esta oração. Traga mais pessoas para receber o conforto e a esperança que só nosso Deus pode nos proporcionar. Até amanhã, com mais uma oração para abençoar o seu dia e a sua vida. Te aguardo para rezarmos juntos. Que Deus abençoe o seu dia e que a proteção divina esteja sempre com você. Em nome de Jesus.